Oi gente, hoje eu estou aqui para falar sobre bolha de sangue preta na língua, tá? Ou até mesmo próximo à boca, aqui em algum local. Gente, esses dias, simplesmente, eu dormi e acordei com isso na minha boca. Olha só isso aí que vocês estão vendo na imagem, gente. Eu fiquei desesperado, desesperado assim, né? Eu acordei, né gente? Porque eu não sou de desesperar, não. Aí eu fui para frente do espelho, aí eu só senti que minha boca, minha língua, tinha uma coisinha assim, levemente incomodando. Na hora que eu cheguei no espelho, que eu fiz assim, eu achei uma bola preta, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Será que isso é o que diabo é isso? É um tumor? O que é isso, gente? E assim, uma coisa que não existia ontem à noite, aí hoje eu acordo assim. Eu fiquei, ah! Aí, inicialmente, até pensei, aí deve ser uma capela de feijão preto, né? Porque às vezes eu como feijão preto, mas sei lá, às vezes tem que grudar aqui de alguma forma. Então, aí na hora que eu passei assim, arramei no dente, na língua assim, eu vi que era uma bolinha de sangue. E assim, aí eu fui pesquisar, né? Na verdade, eu não vi que era uma bolinha de sangue. Achei que fosse até alguma doença, alguma coisa. Aí eu fui pesquisar no Google e rapidamente consegui... Rapidamente não, tive que entrar em uns três sites para poder achar o meu problema específico. Consegui identificar que era, gente, simplesmente uma bolhazinha de sangue, tá? Então, esse vídeo é para vocês que estão desesperados aí, que acordaram assim, ou que aconteceu isso durante o dia. O que é isso, gente? É um calmazinho, tá? Seja você pode arranjar os dentes à noite, alguma coisinha acontecer, situação de estresse no dia, né? Às vezes a gente nem vê. A gente acaba dando uma mordidinha em alguma veinha, em algum vazinho, em alguma coisa. Você pode dar uma mordidinha. Isso pode acontecer também na boca, tá por dentro, assim, sabe? Pode acontecer também. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu não vi, não senti nada, não vi nada, mas provavelmente durante o sono, ou até mesmo durante o dia anterior, eu fiz alguma coisa que traumatizou a área e deu essa bolinha de sangue. Como resolver? Não tenho que fazer nada. Simplesmente durante o dia eu peguei e fiquei olhando no espelho umas três, quatro vezes, né? Aí quando fui lá para a terceira vez que eu fui olhar no espelho durante o dia, eu fui ver, aí eu fiz assim, né? Na hora que eu fiz assim, não tinha mais nada. Ou seja, a bolinha de sangue, ela se estourou durante o dia. Às vezes até eu almoçando, não sei, comendo alguma coisa, ela se estourou. Eu nem senti ela estourando, nem senti o sangue na minha boca e eu simplesmente engoli. Então a coisa se resolve sozinha, tá, gente? Não precisa morrer de preocupação nem nada. Mas assim, é uma coisa preocupante. Você dormir perfeito e acordar com a bola preta na boca ou na língua, sangue de Jesus, né? Eu tomei um susto. Mas não se preocupe que não é nada. Fica a dica do meu registro, da minha experiência. E com certeza acontece com muita gente e as pessoas ficam Ah, meu Deus, o que é isso? Não é nada não, tá bom? Fiquem com o God. Fiquem com o God. Fiquem com o God. Legenda por Sônia Ruberti